É isso mesmo. É o pulo do ridículo. É o pulo do ridículo. É o pulo do ridículo. Gente do céu, não sei o que tá pra tomar. Que horrível. Claro que dirijo a sala de câmera. Vocês perceberam que o Vigobrado deixou-me ajeitar todo o fato de bem. E agora mandam dirigir a sala de câmera. Vigobrado era uma mudo. Quer cavalar? Não, tá maluco. Queremos mais destas. Queremos mais destas. Queremos mais destas. A sereia. A sereia. É uma sereia americana. Outra europeia. Ai, obrigada. Vigobrado. E temos que vir arrumar a casa. A francesquinha voltou. Estás cansado. Deixas que o Tino escolha a que liberta a Kelly? Escolha a Matéia. A sereia. A sereia. A sereia. A sereia. Eu acho que esta é a tua. Achas que esta é a daquela? A sereia. Vamos ver se o Pedro surtou. Espera, espera, espera. Acertei! Era esta! Acertei! Obrigada. Obrigada. Olha esta corrente para amarrar a Maria Brasil. Agora vou tirar a corrente. Eu libertei a francesquinha. Obrigada. Obrigada aos cavaleiros. Cavaleiro mandante. Estrela triunfante. Como salteador. Já fez... Seis anos que estou morrendo. Vai. Seis anos. Está frio. Big Brother. Topps. Muito Topps. Senhora, era o Beto, não era? Era o Beto. A menos. É capaz de morrer. A menos. Como é que é o Pai Ler aqui? Ao contrário, não é? O Beto é capaz de morrer... Há uns quatro anos. Quem? O Beto. Me arreia. Não é? Não é? Não é? Não. Sim, vai quatro. 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 Agora a atenção com a orientação. Estou cheio de cedo, mas... Estou com muita presença. Pode ser um sucesso que é possível ver. Tivei um lugar assim, um Guarani, não é? É. Você sabe que há no pessoal agora não há lives? Não. Nem zero? Nem zero. Agora é tão bom. Ok. Aqui só Antártica, não há Brasil. Há quatro? Antártica? Não, Antártica. Há um Guaraná Antártica e outro Brasil? Há. É. São duas marcas diferentes. E o Brasil é bem melhor. É, por acaso... E tem o Light e tem o Zero. Cá não há. Mas o Light e o Zero é Antártica ou Brasil? É Antártica. É o dos dois, sim. Entregue todas as correntes, chaves, cadeados. Câmera, grande câmera. Coloca aqui para fora. Está aqui o outro. Que fixe, brother! E a piscina? É, por aí. Pelo menos que assim eu nunca deixo aqui. Não, não é uma compra. Oh! Que triunfante... Deu as ondas! Tchau, tchau. Tachkine! A minha filha! O cara é isso? Eu não ia fazer isso agora É que é logo! Impressionante! Por quê? O cara é isso! O cara é isso! O cara é isso! Não tem mais nada! Vem um cinco, vem um seis e vem um sete E quando pega a carinha do cabrão! Chega o Rafa! Chega o Rafa! Chega o Rafa! Não conhece aquela música? A TINETA é a minha caminheta Não, está claro! A tisneta é a minha camioneta E à noite só pega de empurrão Venham cinco, venham seis e venham sete E qual o que pega? O que é que tem o seu pé? Ah, a carrinha de um cabrão Já viu como é que ficam os olhos dela? Aqui com o sol, um passinho de verde, um passinho de verde Depois tinha, e mudou Não precisa ser normal? Não sabia Os bebés também mudam de cor de anos Deixa eu testar a ver a dar uma olhada A ver se as minhas negras vão para a terceira A ver se as minhas negras vão para a terceira E aí, acho que eu podia treinar Depois, sai do seu menino E depois já tomo um banho Depois é que a gente não faz um treino Deita um banho E a gente se fica pronto Acho que metem alguma coisa depois Acho que vamos fazer alguma outra coisa É provável Tchau